É pressão, velho! É pressão, velho! É pressão! Eu tô junto não, velho! Deitado não, velho! Olha aí, ó! É pressão total, velho! Deixa eu olhar pra vocês aí e mostrar! Nego, vê? Eu tô até me tremendo, a câmera tá tremendo! Tem o que fala aqui, a Kaoi do Playz! E a gente vai ver a curvinha agora! Vamos aí que você manda uma olhadinha nas curvinhas! Mostrar pra vocês bem um pouquinho, né, Playz? Olha aí, ó! Montou o Barros! Caralho, caralho! É o Rossi, velho! Já voltamos! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Vamos lá. 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 Vamos lá.